A guarnição recebeu informação do CIOSP que havia acontecido o acidente de trânsito na estrada do povoado Sapé. Os militares então se direcionaram até o local, chegando lá foram informados por populares que o indivíduo conduzindo um veículo jipe branco havia atropelado dois ciclistas e retirou a vítima Wilker do para-brisa do seu carro e jogou-a no chão e empreendeu fuga. A guarnição buscou informações onde esse indivíduo poderia estar, efetuou rondas pelos locais e encontrou o indivíduo em sua casa já saindo do carro e o capô do carro todo amassado, efetuou a prisão e conduziu o indivíduo até a delegacia plantonista de instância. Chegando lá, houve a formalização do flagrante pelo delegado e demais medidas cabíveis. Cabe ressaltar que esse acontecimento pode ser tratado de duas formas. Pode ser entendido como um homicídio culposo na direção de veículo automotor por embriaguez, tipificado no 302, parágrafo 3º do Código de Trânsito Brasileiro, como pode ser tipificado no 121 do Código Penal por homicídio doloso, por dolo eventual. Quando o indivíduo, por sua conduta, ele assume o risco de obter aquele determinado resultado. Não obstante, não querendo o resultado, ele com sua conduta criou o risco e assumiu o risco de cometer aquele resultado. Em relação a assumir o risco, é importante contextualizar que o indivíduo passou a noite e a madrugada toda bebendo, conforme fotos e vídeos dele bebendo e dançando. E, mais adiante, aconteceu esse episódio fatal. O indivíduo, o Ruivaldo, ele se negou a fazer o teste do etilômetro ou bafômetro, mas a guarnição constatou visualmente que ele estava visivelmente embriagado, com sinais de vermelhidão nos olhos, dificuldade na fala, dificuldade de coordenação motora. Visto isso, a guarnição fez o alto de constatação de embriaguez, onde constatou todos esses sinais. E, mais adiante, vamos lá.